Fala, gêmeos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de gêmeos. Pegue aquilo que você sentir que é próprio seu, e o que não ressoar, solta para o universo. Lembrando sempre que as energias são gerais e são também atemporais. Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa, na leitura mensal e na leitura anual, que já está disponível aqui no canal também, ok? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí com o baralho das Marias Padilhas. Nossa, estou preitando que eu tomei. Para gêmeos, vamos ver o baralho das Padilhas, por favor, uma energia. Notícias breves. Amigo fiel e aliado. Amigo fiel e aliado. Casamento feliz. Aqui a gente está falando de uma amizade, gêmeos. O que a gente está falando? Alguma amizade. A gente está falando de amizade. Casamento. Eita, meu pai. Separação. Grande amor. O que a gente está falando? Acordos e negócios. Olha, gêmeos. Viagens, mudanças de vida, magia e feitiço, consulente, grande amor. Aqui a gente tem dois cenários, tá? Eu sempre falo que o baralho das Padilhas, ele é voltado para a parte amorosa. Né? Principalmente. Mas eu acabo abrangendo outros cenários. E o que eu estou vendo aqui são vários cenários. Um deles é de alguém se separando para ficar com você. Isso aqui é o que está na cara. Só que começa com uma amizade. Você parou, começa com uma amizade. Aquela coisa, depois a coisa se desenrola. Você vai receber notícias dessa pessoa. Talvez você receba uma notícia assim. Olha, me separei. Não sei o que. Entendeu? Entendeu? Para outros, existe uma separação sim acontecendo no âmbito de casamento. Casamento. Quando eu falo casamento, é no sentido de casamento, papel mesmo, tá? Divórcio, pá, aquela coisa. E alguém vai te ajudar nisso. E necessariamente essa pessoa que vai te ajudar não vai ficar com você. É uma pessoa que só vai te dar um auxílio importantíssimo. E para outros aqui, não tem nada a ver com relacionamento amoroso. Tem a ver com alguns, encerrando algum contrato profissional. E iniciando algum projeto com uma pessoa que tem muita afinidade. Tá? Tem muita, muita, muita afinidade aqui. Não tem mais o que falar. Vamos ver, o que mais? Que coisinha. Adapte da melhor forma na vida de vocês. Não dá para fazer assim que esse deck é grande. O que mais? Com o Safitarô. Por favor. Uma energia. Saf, 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 Safitarô. O que mais? Safitarô. Energia, por favor. Gêmeos. Engraçado, eu pensei nisso e não falei. Eu tinha visto alta sacerdotisa aqui. Então, ou você está sendo intuído, se for um projeto. De iniciar um projeto com alguém, que você gosta, tem uma afinidade bacana. Ou você já está sendo intuído aí, de que alguém vai te mandar uma mensagem. Você pode estar sonhando com a pessoa. Alta sacerdotisa. Tá? A roda da fortuna. Ih, pô. Caiu um doze. A roda da fortuna. Tem uma coisa de estudos, tá? Pode ser que vocês comecem ou se recapacitem. Comecem um curso, um estudo novo ou se recapacitem. Cavaleiro de Ouros. Para a maioria, não é reconciliação. Alguns vão se envolver realmente com alguém que não vem há muito tempo. Tá? Quando é romance. E quando é profissional, vão fortalecer algum projeto com uma pessoa de confiança. E era um projeto que estava, assim, indo a trancos e barrancos. Ou era algo que se queria muito, não conseguia desenvolver essa situação. E agora me parece que é o momento, tá? O Diabo. A Justiça. Dois de paus. Quatro de paus. Cinco de espadas. Ai de copas. Não sei se tinha alguma questão de justiça envolvida. Se vocês estão saindo de um processo judicial aqui, casamento, herança, ou qualquer outra coisa, processo trabalhista, qualquer outra coisa, vocês estão, né? Vocês já estão com o pé em algo bem legal aqui. O que a gente está falando? Vamos. Dez de espadas. Acordos e negócios. Eu acho que na leitura de vocês passada, eu não me lembro se foi de vocês, que o título era de que alguém não gostava tanto de vocês, ou vocês gostavam de alguém que não fazia bem, alguma coisa assim. Não te fazia bem. Dez de espadas. Aqui está me parecendo isso mesmo. Ou você não estava se adaptando a uma realidade, a um trabalho, ou foi muito tempo, você é energia de casamento, me dá uma conotação de tempo também. Então, se for dentro de uma empresa, ou dentro de um projeto, nem que seja pessoal, tem que girar essa roda mesmo. Se for uma situação de justiça, já está há muito tempo, agora você tem o resultado. Se for brigas no relacionamento. Gente, chegou o momento de mudar. Vai ter que terminar, vai ter que fazer alguma coisa. Porque aqui a gente está falando de algo que não é mais saudável para a vida de vocês. Me dá mais uma? Oito de ouros. Se caíram essas duas, eu vou aceitar. Três de copas. Oito de ouros. Tá vendo? Então, os enamorados. Isso pode envolver uma relação? Pode. Tá na cara que pode envolver. Mas pra outros, não. E um cavaleiro de copas. Existe uma outra motivação na vida de vocês aí. Uma outra coisa. Ou é uma outra pessoa, ou uma nova amizade. Que necessariamente não vai se tornar romance, mas tipo assim, já deu o que tinha que dar. É como se vocês estivessem tentando alimentar. Fazer um de tudo para que algo se mantivesse ali, firme, mas não tem como. Não tem como aqui. E vocês vão receber uma proposta que vai mudar o cenário de tudo. O cenário da vida de vocês. Eles estão falando aqui também, é de que, por mais que a gente se separe, uma questão amorosa e tal, eu vejo a amizade se mantendo, tá? Pra alguns existe uma amizade se mantendo. Por mais que tenha justiça. São raros os casos, mas acontece uma amizade se mantendo aqui. Mas alguma coisa já deu o que tinha que dar, tá? Vamos ver. Com o tarô. Com o tarô da Pamela Comum. O que mais? Seis de copas, três de ouro, tá? Dois de copas não, é alta sacerdotisa, por favor, gêmeos. Aqui a gente tem gente de gêmeos, tá? De vocês, muito forte. Esqueci de falar, né? Mas tem. Alta sacerdotisa, por favor. Seis de pausa. Olha que doideira. Caiu no bloqueio. Então, tá me indicando o seguinte. Existe aí um sucesso na vida de vocês. Vocês estão sendo intuídos a esse crescimento, a essa expansão, essa visibilidade, essa vitória, tudo isso aqui. Porém, vocês já sabem o que vocês precisam fazer, tá? Não vai ter jeito, não. Se isso aqui não envolve um relacionamento amoroso, envolve algo de muito tempo. Pode ser uma relação familiar. E tem alguém que vai te ajudar, tá? Nessa mudança aqui. Você vai receber ajuda. Olha aqui. A morte no fundo dela. Confirmando. Mais uma. Pagem de paus. Mais uma. Gente, aqui é uma iniciativa que vocês têm de sucesso, cavaleiro de ouro. É algo que vocês queriam fazer há muito tempo, ou começavam e paravam. Então, tá? Se for profissional, principalmente aqui, tá lá cara. Mas algo tá falando pra trás. Eu não entendi. A roda da fortuna, por favor. Ás de paus. Ás de paus. Eita, meu Deus. Alguns vão entrar nessa nova situação apaixonados pelo que fazem. Ou apaixonados por alguém. Dez de paus. O que que a gente tá falando? Ó. Ás de ouro. Gente, ó. Tem ás aqui. O que que a gente tá falando? Gêmeos. Pagem de espadas. Tem uma comunicação. Te falei? Eu falei. Tem uma comunicação de alguém. Ou uma ideia nova que vocês vão ter. Que vai unir o útil ao agradável. Seja só no teu profissional. Ou com alguém específico. Pode ser que você lance um projeto com alguém de confiança. E é isso. Às vezes, gente. Pode até a coisa se desenrolar pra romance, né? Pra quem tá solteiro e tal. Mas eu vejo que vai começar de um jeito muito legal. Muito fluido. Alguém que vai te ajudar a fazer essa roda girar mesmo aqui, gente. Tá bem? A lua. Dez de copas. Rainha de copas. Dez de copas. A justiça. A de ouro. A estrela. Gente. Aqui existe uma bênção disfarçada nessa roda, hein? Alguns vão terminar um relacionamento pra focar em trabalho, tá? Isso aí tá muito na cara. Outros vão terminar algum projeto pessoal com alguém. Já falei. Eu tô muito tempo na empresa. Pra focar na carreira solo. Na carreira solo. Na carreira independente, tá? Na vida, né? Acho que eu falei a mesma coisa, mas vocês entenderam. Cavaleiro de ouros. Rei de copas. E... Gêmeos. Rainha de espadas. Temos um casal aqui. Mas engraçado. Temos esse casal. Eu não vejo só como um casal, casal. Eu vejo como você conseguindo nessa nova situação manter os seus dois lados mais equilibrados. Pagem de ouros. E se for uma relação, não tem nem o que falar, gente. É uma semente. Mas que começa... No ar de ouros. Que começa com o principal foco. Finanças. E se for uma amizade, repito, uma amizade que vai te ajudar a crescer. Alguém que vai te ajudar a evoluir. Entendeu? Em todos os aspectos. O julgamento. Pagem de copas. Dez de espadas. Oito de ouros. Os enamorados. E um cabaleiro de copas. Nove de paus. Um... Ó... Ou era você que tava fingindo ou negando de que a situação não tem mais o que se desenrolar e você tava ali. Você achava que a perspectiva de vida que você tinha era dentro da situação que você tava vivendo. A imperatriz ou era alguém tentando te abarrar. Rei de ouros. Mas pra alguns aqui é um estado de limitação. Que um ambiente, uma pessoa tava trazendo na vida de vocês. Um grupo. As vezes a pessoa, ela tem uma intenção muito boa. De te ajudar a evoluir. Mas, gente. Intenção é uma coisa. Mas as vezes a pessoa, ela não tinha uma energia legal. E é a hora que você tem que identificar. Pega a tua intuição, identifica e fala. Realmente. A pessoa, ela não pode me ajudar mais do que isso. Ela me ajuda só até aqui. E o restante sou eu que tenho que fazer. O que que a gente tá falando? E pode ser que alguns estavam até... Tinha alguém controlando as finanças de vocês. Nossa, essa leitura tá muito coisa, hein? Ou você tinha que controlar as finanças porque não sobrava. Mas aqui, se tem, repito, uma situação judicial ou algo nesse aspecto, você vai receber o que é seu. Por que que a gente tá falando, né? Olha aí. Cinco de paus. Misericórdia. Tinha algum conflito material financeiro nessa situação aqui. Mas agora se renove. Ou você vai... Repito, você vai encontrar uma nova pessoa, um novo projeto. Vai se mudar. Toma algo de mudança aqui. Às vezes é problema com o vizinho. Não sei. O que mais? Resuma. O julgamento. O julgamento. É. Eles estão mandando uma frase pronta na minha cabeça. Sete de ouro, cinco espadas, a roda da fortuna. Que é o quê? O julgamento. Você vai identificar o quanto alguém te atrapalhava. Alguém estava te atrapalhando no progredir de algum projeto pessoal, de alguma situação pessoal, hein? Infelizmente, alguém te atrapalhando. Às vezes a pessoa, ela tinha uma boa intenção. Poderia até ter. A empresa. Eu não sei, tá? Existe uma linha tênue aqui. Vai e volta de desculpas e fazer você ficar numa indecisão. De consertar as coisas, de as coisas se desenrolarem. E no final das contas, não sair e falar, vamos fazer um acordo. Cada um vai pro seu canto. Vou seguir o meu caminho aqui. É sobre isso. Agora, essa energia, ela pode ser referente à pessoa que você tá lidando. Que você tá conhecendo. E aí, as coisas se equilibram entre vocês. Entendeu? E aí, tudo que você colhia aqui, era desespero. Eu tô sentindo isso. Era um desespero. Certo? Gêmeos. Que leitura. Olha. Caminhos abertos pra vocês. Certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijão. E aí, tudo que eu tenho pra vocês. E aí, tudo que eu tenho pra vocês. E aí, tudo que eu tenho pra vocês.